Mais um vídeo novo do canal do Embaixador do Churrasco, o popular, segundo colocado, segundo no pódio no Brasil, contra filé, porque a primeira é picanha, né? Depois o contra filé, a segunda paixão nacional. Só que é o seguinte, o contra filé tem várias partes. Eu tô com a parte do contra filé que é chamada de bife de churiço. Então, contra filé ou bife de churiço. A partir daqui, dá uma olhadinha, ó. Aqui já começa a ter uma sobrancelha. Então, a cabeça do animal tá pra lá. Então, começa a surgir o entrecô, a capa do contra filé, que tem vídeo no canal. Contra filé com pimentão e gorgonzola. E também tem entrecô, o entrecô doce do Embaixador do Churrasco. É só clicar aqui em cima. E agora eu pego a parte traseira do contra filé, que termina na alcatra. Olha só, tanto que eu tenho aqui, nessa pontinha aqui, como se fosse a parte, é a parte de baixo do contra filé. Ó, eu tenho aqui uma ponta da alcatra. O músculo da alcatra termina aqui. Então, aqui eu tenho a nádega do animal. Então, essa parte do contra filé é top e essa aqui é top também. Mais valorizada que o centro. Vamos lá? Então, aqui. Vou fazer uns medalhões de contra filé. Ah, ainda, 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 ainda. Quando, quando o filé mignon estava aqui atrás, eu poderia ter com o osso o tibone. E aqui, esse primeiro corte era a bisteca florentina. O contra filé com o filé mignon da parte mais grossa. Então, porter house ou bisteca florentina. Mas, como já foi retirado o filé mignon de dentro da carcaça, eu tenho só aqui o contra filé. Então, vamos lá. Vamos fazer uns medalhões, porque o mais importante é como eu asso esse contra filé, em que ponto eu deixo ele para ele não secar. Porque esse corte pode virar um vilão. Porque ele não foi feito para ser servido o bem passado. Ele vai ficando firme, firme, firme e secando. Ok? Então, vamos lá. Medalhões de contra filé. Viro aqui, para acertar no osso. Aí, vou fazer os medalhões para eles agora. Olha só a coisa bonita. Ainda tem um pouquinho da alcatra aqui, ó. Aqui eu tenho contra filé e um pouquinho da alcatra, invadindo o contra filé. Deixei um pouquinho de osso aqui nesse, para dar um sabor. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Aqui, olha que interessante. Aqui eu tenho um pouquinho de alcatra. Aqui ainda eu tenho um pouquinho de alcatra subindo. Só que aqui eu já não tenho mais. Agora aqui é puro contra filé. Olha a maciez. Olha aqui. E eu venho vindo. Três dedos. Três dedos. Aqui. Aí. Não, vou fazer três. Vou fazer três porque é o seguinte. No próximo vídeo, vocês vão ter um vídeo que eu vou pegar esse contra filé e vou fazer atravessado. Então, vamos fazer o contra filé na grelha e vamos estudar bem o ponto. No ponto para mal. Olha só. Vamos acomodar, então, na parte da frente da churrasqueira, lá no fundo, aliás. No fundo da churrasqueira. As partes mais grossas. Aí. E a mais fina. Mais para a boca da churrasqueira. Porque aqui eu tenho calor intenso. E aqui eu perco o calor na boca. Então, agora, então, eu vou... Fechei na grelha e eu já vou pegar o sal para o rejeiro, porque não é um corte muito grosso. Então, eu vou com o entrefino. Sal entrefino. Aí. Dos dois lados. Vou para o segundo andar da churrasqueira. Que ela está bem quente. Porque é um corte macio que eu não posso deixar secar. Então, eu não posso deixar lá em cima no calor fraco. Tem que ter calor intenso. Cortes macios, bovinos, finos, calor intenso. Vamos lá? Primeiro andar ou o segundo. Mas como a minha brasa está intensa, eu vou no segundo andar. Olha só. Seis segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Cinco para seis, né? Fechou? Sempre virando. Sempre virando. Eu tenho que assar de parelho no calor intenso. Se baixar a brasa, eu baixo para o canto do primeiro andar. Para, de novo, encontrar os cinco a seis segundos. Vinte e cinco minutos. Vai estar no pontinho. Para mal. Aí, retirando então agora o contrafilé na grelha. Aí. Louco para ver o ponto. Louco para ver o ponto. Aqui. Aí. Foi agora. Só lembrando, né? Não é momento de usar o garfo. E sim o pegador para eu não furar a carne. Para não tirar a suculência da carne. Então vamos lá. Vamos ver o ponto. Olha o ponto. Suculento. E aqui. Vamos ver. Olha o cheirinho. O limite do contrafilé. O limite. Suculento. E aqui. E aqui. E aqui. Para dar o like. Está se inscrevendo. Sente o cheirinho. Sente o cheirinho. Olha. Cheirinho do pasto. Aí. Se inscreve no canal. Curte. Dá o like. Beija a tela do computador. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ou do celular. Não sei onde. Não sei onde é que tu está, amigão. Mas vem para o canal do embaixador. Pegou? Não sei onde é que tu está, amigão. Não sei onde é que tu está, amigão. Não sei onde é que tu está, amigão.